Caboclo Valente Caboclo Fagato que cria galinha Que faz a farinha e engorda a porcada Caboclo que sonha e faz a saudade Com simplicidade e a lenda doada Caboclo soldado da terra Eu rendo homenagem a tua coragem na paz e na guerra Caboclo soldado da terra Eu rendo homenagem a tua coragem na paz e na guerra Caboclo mineiro, gaúcho ou nortista Caboclo paulista de bom coração Eu digo Caboclo assim sem rodeio Tu és o esseio da nossa nação Soldado da terra sem meia vitória Que o dia da glória não vende o dinheiro Caboclo Caboclo trabalha pra ser valoroso Dizem orgulhoso Eu sou brasileiro